Fala galera, Nicole e Eduardo do Muchilar Eu Preciso, indo dar mais um rolê aqui pelo território do Norte, mas dessa vez não vamos sozinhos. Um casal de brasileiros que está passando aqui pela região de Adelaide River nos mandou mensagem no Instagram e nos convidou aí para dar um rolê. Eles são muita gente boa, vou apresentar eles para vocês e estamos indo lá agora conhecer a campervan deles, o carro deles, a casa deles, eles que construíram. A gente não viu ainda, só por foto, parece incrível, então nesse vídeo a gente quer mostrar bastante sobre ela para vocês também, que é muito interessante, né? Eles vão contar um pouco mais. Ei, Jack! Aqui é onde a gente trabalha. Não, hoje não. Oi de casa, é essa aqui que vocês vão nos vender por 5 mil dólares então? 5 mil? Essa aqui é a Lizzie, é a dona do carro. Fala com ela, negocia com ela. E aí Lizzie? Ela é australiana, né? É, a Ozzie. Fala inglês, ela não tem inglês. Não, ela fala em português também. Ela é belinga. Agora ela é belinga. Ah, fala real, você não teve ajuda de ninguém assim para construir? A única pessoa que a gente precisou foi a lona. A lona que vocês dizem é essa parte. Ou é a lateral dela. A instalar ela, tudo foi o que eu instalei também. Uma puta caminhonete, né? E é foda porque tipo um carro desse te leva para qualquer lugar da Austrália, né? Todas as estradas de terra e tal, 4x4. É perfeito aqui, isso aqui, esse setup é realmente perfeito que a gente queria ter. Quanto tempo vocês têm? Desde dezembro de 2021. Foi engraçado porque a gente não tinha o carro. Aí o que aconteceu? A gente comprou só a caçamba do carro desse aqui porque a gente tinha planejado, vamos comprar esse carro, tá? Fiz todo o projeto na garagem, só em cima da caçamba. A gente estava indo para mudar de visto, de sponsor para PR. E aí quando a gente consegue o PR, muda as taxas de juros. Ah, taxas de juros. Rola, rola um tour antes da gente pegar a estrada aí? Pô, é, tá, vai, sobe aí, pô. Caralho, velho, é perfeito. Sério, esse espaço é... O cama está em cima do banco do traseiro, né? Vai ter um espelhão aqui de horas. Vai, isso era o teu sonho na nossa camper van. É... Olha, vai. Sofazinho. Geladeira e o freezer. Esse é a geladeira. E esse aqui é o freezer. Não, tipo, super acessível, muito bom. Nossa, muito bom. Ali onde tem aquele banco ali, com a cortina, levanta ele para cima. O banco? Ah, levanta a tábua para cima. Ah, é a nossa privada. Ah, mentira. É. E vocês usam? Bastante. É? Tá, eu uso, eu uso. Ela é a nossa... Qual o número um ou o número dois também? Número dois, quando está no meio do mar. Numa emergência. O que é isso aqui? Isso é um air fryer. Air fryer, cara. É mentira, gente. Que demais raiz. É uma pia. É uma pia? Grande. É grande. Aqui. Hoje eu faria ela menor. Esse aqui, se tu abrir ele, você te abriu. Esse aqui, se tu abrir ele, vira uma bancada. É mais bancada e aos temperos. Que coisa linda. Não, até a luzinha. Sabe que tudo é azul, assim. Toda a bancada aqui foi planejada em volta da cafeteira. Eles foram hardware requirements. Ah, é? Era a cafeteira, tinha que ter a cafeteira. Café sem café, não cacei, né? E aí tem uma porta, uma outra já. E aqui é o armário e tal, roupa. Aqui seria minhas roupas. E aí o da Adriana. E aqui é onde vocês já foram? É, todos os pontos foram onde a gente já foi. Aqui é toda a costa. Toda a costa leste, sul, Melbourne, Sul, Sul, Austrália. E agora estão aqui, ó. Cadê a Adelaide River? Não tá aqui ainda. Não, não. Não, não. É totalidade. E a cama tem quanto de comprimento? Ela tá 179. 179? É. Eu ia precisar ficar um pouquinho... Atravessado. Atravessado. Só um pouquinho, agora é a hora da verdade. Tá sempre organizado assim. Vocês organizaram porque vocês não iam aparecer no canal. Nossa, não. Você me sente sempre assim. Não tem roupa jogada aqui. Não tem. Não tem. O pessoal nunca briga comigo porque eu deixei a minha roupa ali. Tá bom. Vocês passam calor aqui dentro? Vocês viram isso aqui? É. É. Nossa, tinha um ar-condicionado, sabe? E ele ficava embaixo da pira e tinha um cano que saía pelo canto ali. As vezes que a gente usou, ou ele consumia toda a bateria que tinha, ou quando a gente tava na eletricidade, que conecta a eletricidade do carro, ele não engelava isso. Tem um storage aqui, né? Ele não é muito alto, sabe? Ele tem tipo uns 5 centímetros de altura, assim, mas ele vai toda a câmera. Ah, vai umas roupas assim, tipo flat, né? É, a gente trocou, a gente só usou pra de verão, agora tá usou pra de inverno aqui. Ah, e a camerazinha é de segurança, né? É, é de segurança, quando a gente sai, o plugo ela. Essa aqui é daqui de trás, pra cuidar da Elisa. Vocês têm um projetor de... O motorzinho fica aqui, ó. Aí vão ali, encaixam ele, levantam a tela do projetor, fica aí embaixo da cama. Tem painel solar pra... Tem um no teto e tem um móvel aqui. Tem um aqui embaixo, assim, escondido. Quanto tempo sem andar com o carro que dura aí? Sabe que a gente fica uma semana sem usar o iStar Link? Ah, é? Pra quem não sabe, fala aí o que é o iStar Link. Isso é o que muita gente falava pra gente usar na Nova Zelândia, lembra? Quando a gente falava que não tinha sinal nos acampamentos e tal. Por que a gente não usava? Porque... ah, porque não valia a pena. É caro, mas, poxa, a gente criando conteúdo, tudo se fosse, mexendo pra... Não, mas é que quando a gente ficava sem internet, a gente ia acampar, então a gente fazia trilha, lembra? A gente não ia levar isso aqui pra fazer a trilha, entendeu? Tem que ver o tamanho, a quantidade de energia que ele gasta e isso realmente vai usar. A gente compra pra quem ele trabalha em remoto. Eu preciso. Ah, isso é importante. Isso eu não sabia que precisava de energia, por exemplo. Eu achava que era tipo uma antena... Pois é, ele consome bastante. Ele consome uns 10... 12 volts, ele consome uns 10 ampere hora. E aí tu para pra pensar assim, eu tenho 300... a gente tem 370 ampere. Aí tu tem... só ele tem 37 horas. Ele está nos julgando. A antena eu comprei na promoção, eu acho que ela estava uns 600... 700? Normalmente ela é mil, só que a escalinha que eu acho que agora estão fazendo promoções, a última promoção que eu vi é para o regional. Quem tem fazenda, estava pagando 200 dólares pela antena. E tem uma mensalidade. E a mensalidade. A mensalidade, por ser móvel, está 180 dólares australiano. Quando eu te falei como era, tu estava imaginando assim? Eu tinha visto mais ou menos no Instagram de vocês, mas é claro, olhando pessoalmente é muito diferente. Ah, já vou aproveitar e fazer o jabá, a propaganda do Instagram deles. Mas o Instagram ainda nem existe direito, mas... Estão começando, né? Vocês querem, vocês... Lata House, lata.house. Lata.house. Os projetos que a gente faz sob encomenda... Não, não faço não, brincadeira. Se fizesse, ia ganhar uma grana com isso aqui. A gente ia mesmo. Durou o tempo, a gente faz uns 4 meses fazendo isso aí. 4 meses, porra. Rápido. Rápido, é? A estrutura foi fácil, a estrutura foi rapidinha, foi um mês a estrutura. Sem nada dentro e sem a onda. Isso aqui é o quê? Isso, ia perguntar. Uma boia? Ah, isso aqui é para os recovery boards, que eles chamam. É tipo, quando tu fica a tua lado, tu bota embaixo da roda do carro. Ah, eu sempre vejo isso nos carros que param ali para abastecer no posto. Eu sempre achei que era tipo para a praia, alguma coisa assim. É, que era para o mar, entendeu? Tipo, um... Tá se afogando, joga isso. E aí, canal do YouTube, vocês não pensam em fazer? Mostrar esse rolê todo aí com o carro ou é só Instagram? A gente tem coisa gravada e falta ter a coragem de postar. E eu estou filmando os lugares, tudo que a gente vai passando, eu filmo os lugares em 360. E aí, eu estou postando os vídeos, tem um outro canal, eu posto os vídeos em 360. Mas não tem nada, não fala nada. Aham. E só mostra andando com o carro por aí. Ah, não. Ah, legal também. Então já vão seguindo eles no Instagram, vou botar aqui a fotinho do Instagram deles. E quando fizeram o canal do YouTube... Adriana Zé, é uma pressão, Adriana. Só que tá louco, isso aqui é a vida de vocês, é interessantíssima de acompanhar aí com isso aí. É, muito legal. Fora toda a trajetória que vocês já tiveram na Austrália aí. Quero que vocês contem um pouco depois também. Isso aqui a gente tem, tá aberto? Então esse aqui é o nosso chuveiro a gás. E aqui tu abre, ele vem em uma tenda. Então é tipo um cubico assim, que fecha e vira um banheiro. Então dá pra tomar banho, dá pra trazer o vaso lá de fora. Legal, legal. Não, e uma coisa, vivendo essa vida de vã assim, não dá pra ter preguiça, né? Porque tudo... É uma mão. É uma mão. É montar o chuveiro pra tomar banho. Sabe que eu vou dizer assim, se a gente fosse tirar de novo, a gente não faria o banheiro no chuveiro. A gente não usa. A gente enche uma garrafa com água, bota o biquíni aqui na rua assim, ó. Assim enxada e ó, deu. É real, né? Parece o calor, né? Tem várias coisas que se fosse fazer de novo, não faria. Porque é só começando essa vida pra saber o que realmente, né? Realmente vai usar ou não. E o que é isso aqui? Ah, isso aqui é uma escada. Será que eu preciso dar uma manutenção, alguma coisa assim? Ah, boa. Ou então quando o teto tá aberto eu preciso... Ah, uma escada retrata, né? É uma escada retrata. Ah, boca. Sabe o que parece isso assim, olhando, né? Eu imaginei imediatamente quando o teto abriu, entendeu? Ah, eu acho que eles vendem alguma coisa na estrada. Porém, as pessoas que passam quando a janela tá aberta ali, tem café. Ah, dá uma vibe assim de que é uma outra possibilidade de negócio. Ah, boa, uma boa. Vai vender os cafés da Anespresso, sabe? Calca o que tá, o botão e vender tudo. Não fuma muito perto, tá? Não dá pra arrumar, por exemplo. Tem umas coisas que faltou o acabamento, entendeu? Ah, agora tá louco. Tá maluco. Mas ninguém vê, entendeu? É, ninguém vê. Só quem é dono assim que sabe. Tipo, aqui foi feito. A gente não tinha experiência nenhuma com isso. Imagina. A gente começou a fazer no iPad ali, aonde ficaria a cafeteira, o que que faria. E começamos a criar nós mesmos. A gente não tinha ideia de como construir isso. Como funcionava pra... Ah, comentem aí, ó, pra uma primeira vez. Que nota vocês dão pra esse... Pra esse build, pra esse layout. Tá maluco. Ah, agora eu quero ver essa transformação. É rápida ou não? É uns três minutos. Três minutos? Três, cinco minutos. Denúncia. O que? A bagunça fica escondida aqui no banco traseiro. Nem nunca, né? Então, esse aqui é um espelho retrovisor, que tem uma câmera lá atrás, né? E aí eu consigo ver todo esse range aqui. E se eu der um swipe aqui, ele mostra a câmera da frente, que daí tem uma câmera pra frente também. Ah, muito mal. Porque não dá pra ver nada aqui, né? Obviamente espelhinho em campervan e caravan, assim, não existe. Ação! Ação! O que a gente não contou ainda, só desse casal, é que eles são australianos. É, tá lá atrás o bandeirinho. Eu falei longe do microfone ainda. Conta aí um pouquinho da história de vocês, como é que vocês vieram pra Austrália e como é que vocês chegaram aonde chegaram. Vocês vão mandar, peraí, primeiro. Vocês vão mandar a gente de volta pro nosso país ou não? Que horror! Nascemos na Austrália há sete anos atrás. É, foi um projeto de sete anos, né? Eu vim pra estudar inglês e ele veio pra me acompanhar. A gente veio contando moeda, né? Então, no Brasil a gente veio com uns 700 dólares, assim. É um mês, a gente tinha um mês. O que a gente tinha, nem isso. Nem isso. E aí, só que a gente já veio com a consciência de que a gente teria que fazer qualquer tipo de trabalho. Vocês vieram com a intenção de ficar já? Ou só vamos dar um rolê na Austrália e ver qual é? A gente tava muito ruim no Brasil. Tipo, a gente já tava cansado de trabalhar, trabalhar e ter pouco dinheiro. E então a gente tava, tipo assim, ah... A irmã da Adriana veio morar aqui, fazia um ano que ela tinha voltado pro Brasil, quando a gente veio. Minha irmã morou dois anos, voltou pro Brasil. A gente tava cansando de sair do país, eu e a Paula. Aí a gente está, nós vamos nos Estados Unidos ou Canadá, lá pra aquele lado lá das Américas. Ela falou, não, vai pra Austrália que lá é o teu lugar, ela disse. Porque eu gosto de surfar. Ah, e ela disse, não, lá é o lugar de surf, lá é o lugar que tu vai te dar bem. A gente pagou uns seis meses de inglês. E veio com 700 dólares na mão. E serve o que Deus quiser. Trabalhei daí como cleaner, como... Fazendo faxina, fazendo... Entregando panfletos. Fazendo todo tipo. Trabalhando em restaurante, lavando prato. E ele trabalhou como na obra. Labor. Então trabalhei na obra ali. Trabalhos clássicos, né? Trabalhos clássicos de... É, é o pacote de imigração. Aí depois de uns quatro meses trabalhando, ele aplicou, resolvemos começar a aplicar pra trabalhos na área, pra ele aqui, né? Eu mudei meu LinkedIn e tal pra cá. Daí começaram a me contatar. Eu digo assim, olha, o mercado aqui tá bacana. Bom, só um parêntese aí, eu sou... Eu era programador no Brasil, né? Muitos anos programador aí. Eu vim pra cá, dei um tempo. Aí eles começaram a ligar, etc. E eu digo, tá, vamos tentar. Só que como eu tava nesse serviço de estudante, ninguém queria me empregar, né? Da outra coisa de trabalho. Daí o que aconteceu? Eu comecei a fazer freelancer daí. Qualquer um que me chamava, eu pegava e fazia freelancer. Até o dia que eu achei uma empresa que disse assim, tá, eu preciso que tu fique mais tempo. Aí foi estendendo, estendendo. Até o dia que tá, eu te faço o seguinte, eu vou te contratar. E aí foi assim que eu consegui entrar no mercado. A primeira empresa não queria contratar, não queria nos dar sponsor. E aí ele trabalhou como estudante nessa empresa. Porque ela não queria dar o sponsor por causa que, claro, tu pagava uma hora mais barata. E tu, basicamente, eles conseguiam te prender. Eu acho que é o drama do estudante da Austrália, né? Que todo mundo fala que vem pra cá como estudante. A Austrália te suga, suga, suga as empresas, aí eles te gospem fora, chega outro estudante pra fazer o que tu tá fazendo. Tipo isso. E tu precisa realmente lutar contra pra conseguir ficar aqui se tu quiser, né? Não é fácil. É bem difícil, assim. É bem desgastante. É uma das maneiras que eles mais fazem dinheiro na Austrália, né? O mercado de estudo, assim. O mercado de migração. É muito forte. No meio tempo, como a primeira empresa não queria contratar ele, a gente teve que pagar pra mais um visto de estudante. Pra tentar que a gente ficasse mais um tempo aqui, até conseguir que a empresa aplicasse como sponsor, né? É. No meio tempo, a gente aplicou pra mais seis meses de inglês. E aí ele começou a procurar emprego em outras empresas. E aí até que já pedindo, né? Se eu vou andar de empresa, essa empresa já tem que me dar o sponsor pra mim, pra já, né? Não precisar de mais visto de estudante, nem nada. E aí foi isso. Quando ele começou a pedir emprego, a procurar emprego, ele exigia que tivesse, a empresa sponsorasse. Consegui o sponsor. E aí o sponsor tem... Quando eu entrei, o sponsor lá eram três anos, agora mudou a regra. Três anos tu podia aplicar pra residência permanente. Então foi isso. Depois de três anos, residência permanente. E aí depois daquilo ali, a gente aplicou pra cidadania, né? Então foi esse processo. Nove meses de estudante, quatro anos de sponsor e um ano de PR, de permanente, residente, pra poder aplicar pra chegar onde a gente tá. Então deu seis anos, sete anos, assim, o processo todo. Até mês passado que a gente se tornou australianos. É altos e baixos, assim, sabe? E é uma corrida contra o tempo, porque quando o Adriano foi trocar de empresa, eles trocavam as leis, assim, rápido. Leis muito rápidas. Leis muito rápidas. E vai muito dinheiro, assim, tu tem que pagar muita grana pra advogado de imigração, ou tu vai pagar pra escola, pro estudante, ou tu tem que traduzir documentos. Sim, eu tenho um amigo que ele tá aqui ao mesmo tempo que a gente saiu do Brasil. A gente saiu praticamente juntos, saiu um pouco antes. E até hoje ele não conseguiu guardar quase nada de grana, porque justamente ele tá aqui como visto estudante na Austrália há anos. só que ele fala assim, ó, a escola tá sempre me fodendo, porque toda semana eu tenho que pagar pra escola uma coisa que é meio inútil só pra poder ficar aqui, pra poder lutar por essa possibilidade, né? E o aluguel é caro, tudo pra te manter aqui é caro. Então, realmente, assim, vai... Agora a gente pode chamar esse lugar de casa, né? Porque quando a gente saiu do Brasil, a gente tava muito desesperado, né? Que a gente não tinha dinheiro, a gente só trabalhava. Chegamos, né? Chegamos no quem-mart. Chegamos no quem-mart. Olha só que perfeito, que timing. Que produção, roteiro. Muito time. Esse é o lugar pras compras aleatórias da Austrália. A gente tá indo comprar boia pra poder boiar na piscina. Ó, aquele cara ali tá com a mesma ideia que a gente. A piscinas naturais que a gente está indo, né? Ó, tem o com a cabeça de dinossauro e tartaruga, que nem eles estavam dizendo. Mas um funciona pra cá, D? Ah, vamos pegar dois, eu acho. Como a gente já tem um, a gente vai pegar três. Mas se você quer ficar confortável, dois. Eu acho que é dois. Se você quer só um linha, apoio, um. É suficiente. É, sai dois dólares, cara. Cuidado, hein, gente. Não é um life savings toy. Seis dólares e três para alugar. Ó, tem aluguel de espaguete ali. Três dólares. Quanto pro lugar? Três dólares. Eu falei pra vocês, ó. Very low, crocodile risk. Então eu acho que a gente tá bem. Quem não sabe, há duas semanas atrás, o cara foi atacado. Very low não é inexistente. É, very low não é inexistente, mas... Eu trouxe meu óculos de natação, eu vou procurar antes pra de vocês entrarem. Bicroquias. Aí tem essa cachoeirinha aqui, que é a parte mais bonita, mais natural. Ali embaixo, só que tá... É muito apertadinho aqui, né? Então a gente vai mais pra frente lá. Onde tem mais espaço. Acho que eu nem falei onde a gente tá indo, que é Berry Springs, que são águas termais, novamente. Aqui, mais pertinho de Darwin. Então por isso que tá mais lotado ainda de gente, porque é perto aqui da capital, né? E hoje é sábado. Repete o que tu falou, que não filmou. Repete o que tu falou, que não filmou. Ela falou, caramba, esse crocodilo é grande se botar ele numa escala real. Um fucking dinossauro, mano. Tamanho de Darwin aqui. Tudo isso aqui na volta é território dos crocodilos. Olha, ele tá mostrando que a gente está aqui. Errado. Todas essas bolinhas são armadilhas pra esses crocodilos não chegarem aqui. E essa linha vermelha também é um crocodile exclusion fence. Então tem uma cerca. Pra impedir os crocodilos de chegarem aqui. Claro. Tubarão é a mesma coisa. Eles falam que tem as telas pra tubarão no mar, né? Mas uma coisa certa é o que falam, tipo, o crocodilo tem muito mais o estímulo do que o tubarão. Dizem que quando acontece o ataque de tubarão mesmo é mais um erro, assim, né? Deles acharem que é uma coisa e é outra. E crocodilo é tipo... Crocodilo é uma maldade. Uma maldade. Ela tá ali ela. Acabamos de encontrar a primeira cobra da Austrália. Oficialmente. Eu tava aqui no rito também. Ela se assustou com o meu grito e foi pro primeiro lado. É. Então ficou com mais medo da Nicole do que a Nicole com medo dela. Não é venenosa? Acho. Dizem que as marrons são... O que é mais perto desse que o marrom, né? Tá chorando? Ai, eu acho ela tá marrom. Ela tá meio amarela. Ela é meio adorada. Não é óbvio mais. Vou me apoiar, gente. Vamos adiantar aí, negócio que eu não dou pele, tá? Mas quem era pra gente? Muito bem. Eu tenho algum problema com água. Foi. 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 Pega o espaguete ali e eu vou mostrar. Foi. Foi. Deu. Agora deu. Ela tá a temperatura perfeita, senhor. Ela te refresca, ao mesmo tempo, não te faça passar frio. Eu só preciso passar os espaguete pra frente. Ai, eu vou nadar. Ele tá indo buscar os óculos de natação pra ver se tem algum crocodilo. E a missão dele é trazer um pouco de protetor solar na mão, sem molhar, pra eu passar no meu pescoço. Olha as artes, olha as artes. Com certeza se afogar ela não vai. O mesmo tempo que eu tô passando, tá saindo. Já tá adentável. O mais importante foi a bebida. Olha só isso. A pedra aqui parece muito um crocodilo. Boiando aqui, ó. Preparado pra táxi. A gente não precisa nadar mais rápido que o crocodilo. A gente só precisa nadar mais rápido que a Nicole. Boiando aqui. Oh, 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 oh. E o dia vai terminar em Darwin. Vemos aqui no Aqualox de Darwin. Isso aqui é tudo espaço público. Lá também é espaço público, naquelas boias lá e tal. E nessa piscina de ondas... Essa piscina não é pública, tem que pagar. Mas é pública. Não, tem que pagar. Sim, mas é pública. Defina se o conceito público tem que pagar. É público pago. Qualquer um tem acesso, não é um clube, não é... É, tá estranho. Criança é 6 dólares pra andar aqui, pra ficar nessa piscininha. E adulto é 8. E realmente tem onda, assim. Daqui a pouco vai começar as ondas aqui. Não sei se a gente vai ficar esperando as ondas aqui, mas tem. E aí E aí E aí A gente vê que a gente está na área hipster da cidade Quando tem uma máquina de venda de filme fotográfico, né? Polaroid Foi aqui que eu vim com a Íris e com o Ludic no bar Que eu nem filmei o dia que eu vim É, vocês não estão vestidas pra ocasião A moral desse sushi de esteira é tu ir comendo aos pouquinhos, né? Pegar um pratinho, comer, aqui está o preço, né? De acordo com a cor Não é mesmo a Nicole E a Nicole é que já meteu três pratinhos É que eu não sei se vai passar de novo esses que eu quero Vai passar Pode pedir também Aqui está vibes Brasil, ó Camarão empanado com queijo derretido por cima Eu acho que nem no Brasil tem queijo derretido por cima Sushi, sabe que os australianos foram longe demais? Tem muito gosto na nossa licor Esse define o gosto dele E nesse momento que estamos aqui no sushi Vocês devem estar se perguntando Onde está a Lizzy? Olha só! Aqui em cima a papai eletrônica Lizzy? Lizzy? Ah, vocês conseguem falar com ela? Ai! Ai, fofinha! Ela vai enlouquecer Ela vai olhar pro lado tipo Quem é que está me chamando? Ai, que fofinha! Meu Deus! São sobremesas enganosas ali, ó Está com uma cara de branquinho ali Brincadeiro branco, né? Que as pessoas chamam É só no sul que a gente chama de branquinho, eu acho Pois é Se tu falar branquinho, no Rio de Janeiro Eles acham que é outra coisa É beijinho ali? É beijinho, só beijinho Mas está com toda a cara de pudim E a gente tem certeza que não vai ter o gosto de pudim Mas eu vou pegar do mesmo jeito Porque sim Mas tu vai literalmente pagar pra ver Vou pagar pra ver, exatamente Até o almoço aqui está bonito Desculpa, mano Too slow Desculpa Desculpa Pô, pegou, pagou Eu vou pegar uma colherada Eu vou pegar uma colherada É ou não é um pudimzinho isso aqui, ó? Consistência de pudim Nossa, parece muito um pudim Muito um pudim Isso é um pudim É um pudim Não é um pudim Não Nossa, não deu nem tempo de botar na boca É um flã de supermercado Viu? Falei Como sempre Todos os nossos vídeos terminam com a gente sendo largado em casa E largando as compras de supermercado, né? E a gente na escuridão E tu está aí se livrando desse flash aí Que tu não está aparecendo Então tá, gente Muito obrigado Obrigado por te levar para passear Foi um prazer Obrigado, gente, foi muito massa E a gente já vai terceirizar, né? Porque deixem perguntas para eles Que eles vão indo lá no nosso YouTube E responder as perguntas que deixaram Sobre o carro Sobre os planos deles A vida deles Deixe seu like Se inscreve no canal Se inscreve no canal deles Embora eles ainda não tenham Mas vamos ativar até esse vídeo Vai ter canal no YouTube também Se tem uma semana Até a próxima Tchau Se fodeu A mesma coisa que eu comi lá 2 por 3,75 Paguei 5,50 por 1 Tá louco